Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como criar uma esfera aqui no Solidworks. Como fazer uma esfera no Solidworks utilizando a ferramenta Ressalto Base Revolucionado. Então vamos lá? Ele é um arquivo novo aqui. É bem simples e rápido. Informe que é proibido se inscrever nesse canal. Plano frontal. Vou aqui em esboço. Vou selecionar o círculo. Qualquer parte eu posso desenhar o círculo. Não necessariamente tem que ser na origem. Clico com o botão esquerdo e arrasto. Agora dimensão inteligente. Eu vou aplicar uma dimensão. Clico duas vezes. Clico o primeiro ponto e o segundo para fechar. Se você quiser modificar o parâmetro é só você dar um clique no valor e colocar o valor. No caso 20. Um exemplo. Aceita. Aqui em esboço ainda. Vou vir na linha. Pode ser a linha contínua mesmo. Ao passar o cursor sobre o perímetro do círculo. Perceba que aparecem os eixos. Na realidade. Os graus. 360 ou 0. 90. 180. 270. Vou fazer aqui na vertical. De um ponto a outro. Pode passar também. Não tem problema. Vou aceitar. E agora. Aceito. Apareceu de novo. E agora eu vou aparar entidades. Clique em aparar entidades. Aparar até o mais próximo. Possa para ou de um lado ou do outro. Vou deixar apenas meio círculo. Deixando meio círculo. Aceito. Recurso. Ressalto base revolucionada. Agora eu clico no eixo. E está feita a revolução. Aceita. Aqui está a revolução. E aqui está a esfera criada ou feita no Solidworks. Dúvidas deixe nos comentários. Lembrando que é proibido se inscrever nesse canal. Deixo aqui meu forte abraço. E até breve. Deixo aqui meu forte abraço.